Música Depois de executar obras de engenharia hidráulica e de intervenção em meios fios, equipes da Agência Municipal de Obras começaram nesta quinta-feira a pavimentação da pista de acesso aos visitantes do parque. A data coincidiu com a morte de um camelo e foi justamente a grande quantidade de mortes de animais que levou o Ibama a interditar o zoológico em julho de 2009. A reabertura do parque ficou condicionada ao atendimento de uma série de exigências e foi remarcada por três vezes, a última para este ano, mas sem data definida. Eu sou Fernando Couto, passando pela cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto